E aí galera, hoje eu, DarkHand3341, vou estar mostrando pra vocês como tirar aquele erro maldito do Minecraft Aquele bad cards, não sei o que, aquele troço lá que olha, acho que a maioria das pessoas tem esse erro Bom, é muito fácil, primeiro você vai nesse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo Vou ter que ir rápido, por causa que eu não quero estourar o tempo Você abre seu navegador Vai lá, coloca no site Cumprindo o site, vai aparecer aqui, isso aqui, tudo, esse negocinho, aqui, pá Você coloca Detect Your Configuration Vai aparecer sim, não dá bola pra ele, porque eu não sei porque ele tá aí E vem aqui, iniciar a análise Iniciando a análise Ah, daí aqui vai aparecer tudo, tudo do seu PC Vai aparecer seu processador, sua placa de vídeo, tudo Tudo, tudo, tudo Porcaria demora demais isso aqui, droga Deu Beleza Aqui, vai aparecer tudo do seu PC, tudo Daí, você vem aqui, ó Baixar drivers compatíveis com esta configuração Daí aqui, você coloca seu Windows Qualquer Windows Seu Windows, por exemplo, o meu é Windows 7 64 bits Você sempre deixa marcado essa opção aqui E aperta pesquisar Aqui pesquisando Vai aparecer isso aqui, ó Os drivers desatualizados do seu PC Por exemplo, o meu Que precisava põe o Minecraft É esse aqui, ó 4 series chipset Integrate graphics controller Isso aqui vai ficar igualzinho Para download Você aperta download Aqui Eu vou Faz de conta que era naquele outro Lá, beleza? Vem aqui, ó Vamos rápido Que eu não quero estourar o tempo Aqui Você aperta aqui e faz o download Fazendo o download Vai aparecer tipo um programazinho assim Para se instalar Você instala tudo Faz tudo certinho E aperta reiniciar o computador Depois de reiniciar o computador Você tenta abrir seu Minecraft Eu vou abrir ele rapidinho aqui Só para mostrar como não está dando mais o erro Ah, esse erro aqui Você sabe que no pirata sempre dá, né? Esperando agora Ó, pode ver que já entrou no jogo Beleza, tudo certinho Eu não quero jogar Porque eu não quero estourar o tempo do youtuber, beleza? Então tá Essa foi mais uma videoaula do Dark Hunter 3401 Até a próxima